Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos! Ora, hoje temos aqui um jogo, um Ballistic Mini Golf, é um jogo da Microlite Games. É, Mini Golf, logo o nome diz tudo. É um jogo que está agora no Steam, muito baratinho, para 2 euros e tal, acho que elas agora estão com uma promoção de verão. Este jogo, a assinação dos outros Mini Golfs, é feito no espaço, parece, não é na terra, parece que as pontaformas estão sempre elevadas, o que deve tornar alguns buracos difíceis de acertar. Isto é um jogo que tem, salvo erro, 216 buracos, muito buraquinho para enfiar, para jogar sozinho, em multiplayer, multiplayer online, ou multiplayer físico, se estiverem em casa com um amigo. E eu vou aqui experimentar, vou já por aqui no play, já fiz, já fiz, olha a minha vexazinha feita aqui, olha a coisa. Então, mas vamos por aqui, vou começar já aqui os buraquinhos, em princípio, os primos serão a coisa básica, né? Vou só por aqui, também, uma coisinha a andar, ok, então, dá-se a andar. Ah tá, ok, o primeiro buraco é para si pessoal. Filha de... Uma coisa tão simples, a sério, por favor. Ok, ok, tem que ser comendo de força, né? Sim? Ah, fixe. Aí, o cara, essas, então, esta merda. Player 1. Estás a falhar. Sim, mas é a segunda, hein? Não vais mal. Boogie, boogie, boogie. Caraca, pá. É para ele, boogie. Oh, carasso. Espera aí, isto, havia uma... É assim. Ok, sim, se afastarmos, e no R, R, D, não é? No, carasso, coisa, R, B. No R, B, conseguimos ver ali o buraquinho, então, se calhar, só temos que atirar ali mesmo. A marca, com força, não. Não como muito, senão ela vai saltar. Carasso, era por pouco, pá. Foi por muito pouquinho, que a gente tinha logo a primeira no buraquinho. Ok, conseguimos, não, fazer um bug. Fizemos duas horas a seguir. Um par, dois, um três é o roll, ok. Tipo rampinha. Ok, deve ser fácil, é só esperar, não. Sim, meia força. Ui, 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 ui. Que merda. Voltou o início. Anda com isso, pá. Coisa do querido. A mesma força, mas estamos mais perto. Boa. Conseguimos um par aí. Nada mal, nada mal. Vamos lá, continuar. O Crescis. Oh, mané. Ah, está ali o buraquinho, se eu atirar, se calhar mais aqui, para ele fazer ali a curva, não. Vamos experimentar. Ok, com bastante força. E não deu em nada. Ah, quer dizer, foi mal, não é? Vamos, em princípio, possuímos aqui com um par, não é? Tanta força, que estúpido, pá. Ah, que merda. Ok. Está bom? A sério? Pum, no buraquinho, a primeira. Quatro, cagando a merda. Ok. Neste é quatro, portanto, temos que ter cuidado. O Crescis, está aqui ao lado. Ah, cagando a porcaria. Como é que eu faço isto? Vamos tentar ali. Com toda a força, será que saltas? Ah, o que eu volto para trás? Eu pensei que era... Ok, uma. Agora, vamos dar... Talvez aqui. Sim, eu precisava que ela batesse aqui no cantinho. Ui, era perfeita, perfeita. Era um bocadinho mais de força, pá. Também. Ouça. E ganho de merda, pá. Ok, fizemos um burrito que não foi nada mal. E, pessoal, se estão a gostar, eu vou continuar a trazer mais jogos. Isto é este tipo indie, né? Jogos mais fraquinhos. Mas, se estão a gostar, deem um like aí nos vídeos. E, se quiserem subscrever ao canal, estejam à vontade. Eu agradeço imenso. Ora, é... Será que passámos assim, não? Ui, ui. Oh, cagando a porcaria, pá. Alto-fobondes a tua prima. Como é que eu... Não dá para... Oh, que estupido merda. Ok, mas é uma opção. Passa, 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 boa. Oh, 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 oh. Pai, pá. Ok, menos força. Uma cena porrara. Aparece ali embaixo a barra de energia que lançámos na última vez. Neste caso ajuda bastante, não é? Pum, bé. Mas já são fáceis, não é? Tirando este aqui, já estava a complicar aqui as coisas. Vamos ver, vamos ver mais. Ora, temos uma coisinha ali ao meio. A gente consegue passar aqui, não conseguimos. Oh, olha que lindo, olha que lindo. Era uma vaca do carazes. Ok. Ah, está. Pimba, segunda. Fica bom nisto? Fica bom. Fica muito bom. Ok, com quatro, quatro tacadas. Temos que fazer menos de quatro. Opa. Opa. Vamos tentar. Aqui uma tabela tipo snooker. Ora, que talvez dê. Puma. Ah, cá merda. Provavelmente ficamos cá à frente. Isso é lixo. Ora, ali ao cantinho agora. Já foi. Isso, roda, 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 roda. Muito bem. Não vamos conseguir duas, mas vamos conseguir em princípio três. Muito bem, muito bem. Fizemos um birdie, birdie. E precisamos ali de mais um ponto. Ou menos um ponto. Mais um ponto. Cheira-me, cheira-me que isto de moto. Como é que está? É, está ali em cima. Ok, vamos tentar aqui. Boa, 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 boa. Ali é tipo parede, não é? Não sei se a gente é assim devagarinho. Boa, 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 boa. Ui, cara, lindo. Era lindo, creio. O que é que me tiraste? Caralho, se as fazemos ali mesmo. Era um birdie? Qual é o outro antes? Não sei. Um as? Não. Ah, mesmo. E agora curva contra curva. Vamos tentar aqui. Não sei se isto assim vai dar, mas vamos tentar. Isso, isso. Boa, já não vai, já não vai. Pouca força. Precisamos rodar mais. Ok, mas já, já é bom. Está para ir para aqui, assim. Para até ir devagarinho. Descer. Ui, 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 ui. Era quase, quase. Eita, quase tudo. Iamos dando força a mais. Iamos, iamos. Iamos, iamos fazendo as neiras. Ok. Só subir? Ou tem aí alguma manha? É só subir, mas tenho ali duas rampinhas. Ok. Aqui, assim. Força para ir um bocadinho mais de metade. Pimba. Rolinho no ano. Afinal é Rolinho no ano. A primeira logo. Pumba. No cozinho da menina. Outra vez, mas agora estão todos iguais. Quase todos iguais. Mas era a mesma rampa. Era um bocadinho menos de força. Eita, cadiste que eu gosto. A gente está assim. Pimba. Logo em frente. Sempre para andar. Não custa nada. É só meter. Foda-se. Agora vem-me com um cozinho deste. Mas é lá em frente, não é? Ah, é sempre em frente. Então. Peraí, peraí, peraí. Ui. Estúpido. Assim. Agora. Oh, lindo. Enganou-me bem. Enganou-me muito bem. Não tinha visto nada daquela ma... Oh, o que é isto? Então, mas eu tinha desejado. Ai, o caraças. Ai, muita força, muita força, muita força. Oh, que amenda força. Ganhei aquelas todas direitas agora. Oh, com o caraças, pá. Vá, está cegado, está cegado, está cegado. Está cegado. Ei, 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 ei. Está a mes. Está a mes. Ok. Easy, easy. Foda-se da balugue. Que puta. Ok. What? São tipo ondinhas? Então, se calhar, não posso dar com a força toda. Mas posso dar assim com quase toda. Sim. Oh, oh. Olha que lindo. Oh, cai merda. Bateu na puta da bandeira. Pá. A sério. Fogo. Get all in one. Um bird. Um bird aí também não é mal. Ok. Estamos aí. Ali menos dois. Dá. Por... What? Hmm. Estás aqui. Vamos ver se calhar tenho que fazer. Ah. Vamos ver. Ah, tão pouca força. Fogo. Mas era isto, não é? Pois. Ah, merda. Vamos tentar subir ali. Se não muito. O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? Tem que ser menos força. Acho que a velocidade até estava boa. A velocidade da mira estava ótima. Mesmo rasca. Mesmo rasca. Mesmo linda. 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 Tu és linda. Só que aqui antes, ah? Ai, 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 ai. Ok. Menos três. Menos três. Está bem. Nada bem. Está a correr bem. Está a correr muito, muito, muito bem. Ui, o que é isto? Já conseguimos? Aqui direto? Vai ser arriscado, não é? Vou tentar. Vai dar merda. Vai dar merda. Vamos lá ver. Ui. Ai, 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 ai. Camelo, pá. Ok. Só temos de dar um bocadinho menos força. E tudo assim. Vamos arrebentar as coisas todas aqui. Estão mesmo a ver. Ai, 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 ai Esta já está terrível esta jogada, não é? A sério? Aí está, é easy, tá bom, buggy, ainda temos menos um, toma, ainda temos menos um, cabrão. E aí tu estás, estás aí, mas tens ali um altinho, se calhar se eu fizer mesmo ali ao cantinho, será que vai dar? Não saltes, boa, 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 salta a rampa. Uuuuh, quase que dava, quase que dava ali no ano. Agora, ah por favor entra. Tomei muitos pontinhos, condor, condori, somos um f**** condori. 25 logo. E aí o xcari. Tomei uma seta agora com aquela merda. Tava a espita-se mesmo a ver. Vamos aqui outra vez. Gostei muito, gostei muito. Eu pensei que ia fazer uma grande jogatana, essa final não fez nada. 25. Ok, estamos no dinheiro. Vamos chegar para aqui, era só mesmo para mostrar o jogo. O jogo deve ser muito divertido de jogar com amigos, com certeza será mais do que jogar em multiplayer com amigos, em jogar sozinho, em campanha. Mas pronto, também dá para jogar online, como é um jogo ainda muito recente, é difícil de encontrar alguém, deixamos já agora, vamos pôr aqui a ver, mas acho que é difícil de encontrar alguém online, o que é perfeitamente normal, para este tipo de jogos, ainda para mais que não são muito conhecidos, vamos aqui para online. Mas é, porra, tenho ali dois amigos que estão off, mas também eles não têm jogo, que não têm este jogo. Posso-as dar a ideia? I'm ready. É, mas sim, com certeza que não vai estar ninguém. Pode chegar até quatro players aqui na região de Europa, certamente. Há de haver outras regiões, não sei se elas separam, que devem separar na região americana, qualquer coisa assim. Mas sim, eu tenho quase certeza que não vai aparecer ninguém, também não vamos estar aqui à espera. Mas pronto, veja o jogo, o jogo é muito barato, dois euros e qualquer coisa, agora tem como uma promoção de verão. E há de haver lá mais para frente, são 216 níveis, há de haver lá mais para frente, níveis bastante complicados de conseguir acertar no buraco, principalmente na primeira, como fizemos aqui alguns. Mas pronto, espero que tenham gostado, possivelmente não vou trazer mais vídeos deste, a menos que vocês queiram, vou tentar, se conseguir arranjar alguém para fazer comigo, vou tentar então trazer um em um sistema de multiplayer, mas para já é onde ficamos. Se ainda estão aqui, deixe o meu agradecimento, pensem em dar um like caso ainda não o tenham feito, subscrevam o canal e por hoje é tudo. Até vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.